Você está ouvindo? E aí galera! Acho que a bateria desse reloginho está acabando! Três horas e uns quebrados da manhã, tamo junto! O canal Clodestino Gênero, o canal que tem mijo de égua! Hoje... Vou farol aqui, porque senão a gente vai no escuro. Hoje vai ser uma viagem diferente, né? Hoje está sendo a minha primeira... Primeira viagem para fora daqui com a minha empresa, com o meu caminhão, né? Para fora da Inglaterra. Que já tem alguns dias aí que eu estou sondando o terreno e tudo mais, né? Então... O pessoal lá da FedEx já tem um tempinho que eles estão me oferecendo. E hoje eu vi, achei uma lá legal, interessante e eu peguei ela, né? Então vamos lá fazer, praticamente saindo aqui de Dartford, aqui na região de Londres... Para... Não sei se essa câmera está boa... Deve estar, né? Tá, está de boa. Saindo aqui de Dartford, indo para... Acho que para Bruxelas... 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 Tem que estar lá quatro e meia da manhã, né? Parei aqui, abasteci... Tanque cheio, ó... Deblo cheio... Tudo cheio, tudo bonitinho... Controlei os documentos para ver se está... Tudo nos conformes... Passaporte... Tem muita viagem para fora, mas os... Tipo assim, os... Os preços não são lá aquelas coisas, né? E eu estou meio com a cisma de ir com o meu reboque... Porque esse caminhão aqui, ele tem a roda 80, né? E o meu, ele é 4.2... 4.02, né? Ou seja, ele está dentro do limite máximo, que seria 4 metros, 4 metros e alguma coisinha, né? Mas por o cavalo ser muito alto... Né? Eu não sei se ele vai passar a altura... Deles lá, né? Que eles pedem, né? Então assim, eu tenho que medir ele direitinho... Tem que... É um monte de coisa, né? Para a gente ter certeza que... Né? Que vai estar tudo ok... Já com os reboques da TNT, eles são baixos, né? Então... Acho que não vai ter problema... O meu, ele já é um pouquinho mais alto... Então assim... Tem que achar... Ver se o Dave tem lá, ou... Ou... Ou até mesmo aqui dentro do Morris aqui, eles tem uma... Tipo uma régua assim, né? Um poste lá com uma régua assim, que mede a altura dos reboques, né? Então se encostar ele lá de baixo... Vai pegar a medida... A altura dele exata, né? Para ver se... Se está tudo ok ou não... Se eu trocar... O pneu dele lá atrás... Os pneus, né? No caso as rodas, né? Coloca ela mais... Mais baixa... Eu acho que a frente dele aqui vai bater no chão, né? Vai ficar muito perto do chão... Vai passar muito próximo do asfalto ali, né? Porque o para-choque dele na frente é aquele... Aquele bem baixo, né? Já ele normal com a roda 80 assim, ele... Ele... Ele já fica bem próximo, né? Você vê que o caminho ele é bem... A frente dele é bem baixa, né? Se eu descer ele um pouquinho a mais aí... Eu fico meio cismado de... Até para entrar no pátio do Dave ali, ele bater a... O para-choque no chão, né? Então... O outro caminhão que a gente tem aí é 70... O Volvo é 70... Os Volvo, né? Esse aqui ele é 80, então ele é... Caminhão de obra, né? Geralmente roda... Roda 80 é... Caminhão que vai em obra, né? Porque ele fica bem alto, né? Aí vamos ver... Entanto vamos... No meio tempo aí, vamos... Vamos fazer essa, né? Vamos lá para a Bélgica Lembrei de pegar o... A caixinha de pedágio aqui... Nossa, né? Já eu ligo ela... Colocar o navegador, colocar tudo aí... Todos os nossos conformes... Vamos lá! Vamos lá! Mais essa aventura é... Canal Grandestino Channel! Bom, botei vocês sentados aí no colo do Frajola... Vamos lá sair daqui, ó... Levando um... Trele vazio, né? Com a carreta holandesa... Com a carreta holandesa... Nós vamos para a cidade de... Ah... Não entendi como é que ele coloca... Cidade de... Vou puxar aqui para o lado desse daqui... Ele faz o meu também... E eu vou atrás desse outro aqui... Vamos lá! Vai! Tudo pronto? Cidade, como eu disse... Cidade de... Westerk... Ixi, Mari! Ixi! Curuzi! Vamos tirar o cinto Wi-Fi... Vai lá! Pega outra de... Wertek... Wertek... Ou sei lá que... Que diabo seja... E volta para cá! Eu faço a mínima ideia... Que banda que seja isso daqui... Eu faço a mínima ideia... Que banda que seja isso daqui... Eu faço a mínima ideia... É... Belgio! E 40 Do you know me? Vendo o rapazi na frente aqui, nós vamos pelo trem, né? Vamos lá, vamos lá. Não é muito longe daqui não, dá 140 milhas, né? Eu não sei se essas 140 milhas aí é considerada também os 30, acho que dá 30 milhas, né? As 30 milhas da travessada lá, né? O caminhão dele anda menos que o meu. É o DAF da Wigglesworth. 5 horas e uns quebrados, já está amanhecendo, o sol já está botando as caras para fora. Considerando o túnel e tudo aqui, diz que a gente vai chegar lá em torno das... Das 9. Faz pausa, recarrega e traz de volta para trás. Vamos lá. 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 Vamos lá na fila dos caminhões E aí? Agora tem outra braz de mime. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Acho que aqui é a polícia, né? O outro já sumiu, já. Vai, cara. 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 Aqui tem que desligar o caminhão. 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 Desligar o caminhão. Tem que 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 desligar o caminhão. Vamos lá. Ah, caramba! O que eu tenho a fazer? Eu não sei se esses aqui estão movimentando ainda. Ah, estão movimentando ainda. Ah, não sei se isso. Estou vendo porra nenhuma. Ah, não sei se isso. 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 Ah, não sei se isso.